Eu não sei o que plantar primeiro, eu planto qualquer coisa primeiro ou deixar de plantar? Se a gente deixar de plantar, a gente nunca vai plantar e não vai ter essa experiência, não vai ter essa prática. Com certeza. Então, o ideal é estar na dúvida, plante. Estar na dúvida, plante. Mas organizar esse plantio é melhor, planejar, saber o que realmente plantar, porque você vai focar realmente naquilo que você almeja. Então, muitas coisas a gente acha que sabe, né? A gente vê algumas coisas, né? Ah, eu vi a onda do fulano ali, ah, eu vi o fulano plantou assim. É, a gente às vezes tem essa tendência de querer copiar o que o outro fez. E achar que sabe. E achar. É, mas a questão assim, é ver que o outro está dando certo, então vou fazer igual. Por aí que está o grande erro e equívoco, eu diria, né? Por quê? Porque são ambientes diferentes, sabe? São locais diferentes, são focos diferentes. Então, assim, não tem como a gente pegar o que fulaninho está fazendo lá e colocar no meu. É muito diferente. Então, no dele está dando certo e no meu pode não dar certo, porque o ambiente é diferente. Pode ser mais arenoso, pedregoso, mais ardiloso, sei lá. É diferente o solo, ambiente em geral, né? E o próprio foco, eu deixo muitas vezes de seguir o meu foco, porque eu vi que o foco de outra coisa está funcionando. Então, assim, é importante se conhecer, conhecer o seu local, o seu organismo. Saber o que você quer, né? Realmente. E não chegar copiando. Ah, mas é só plantar ali, assim, plantar banana, eucalipto e pronto. Não é só isso. Tem detalhes que fazem a diferença, né? Então, são as somas dos detalhes que fazem a diferença. Desde a forma de plantar, desde o espaçamento, desde o ritmo que você está trazendo, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando da lua, né? Que, ah, eu plantei na lua minguante, não deu certo. Ah, eu plantei... Enfim, mas não sabe qual é a influência que a lua está refletindo realmente. Exatamente. Podia estar num dia impróprio, né? Que a gente fala muito isso aqui, principalmente no Semanaço, que a gente traz toda semana, né? Então, tem influências que são negativas para a agricultura. Então, assim, observar isso é importante para você ter maior produtividade e, consequentemente, ter um maior retorno econômico também na sua produção, né? E aí E aí Obrigado.